E aí senhoras e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje galera vamos jogar aqui Dropper junto com a Bibi! Oi gente game! E galera, é o seguinte, mano, se você curte Dropper no canal deixa o like que é muito importante mesmo, se você é novo no meu canal se inscreve, põe 3 vídeos por dia, 1h30, 7h da noite, 9h da noite e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Bibi, sabe o que é Dropper? Você sabe o que é Dropper? Não, mano. Mas o que você tá rindo? Que eu tô vendo um bagulho engraçado. Nossa, nem liga pro vídeo dos outros, né? Não, mano, não liga não. Meu Deus, você é amiga mesmo, hein mano. Parabéns aí, velho. Você não, de verdade mesmo. Galera, deixa muito, muito, muito like nesse vídeo. Vamos que vamos então, achei um mapa bem fera, vou deixar na descrição pra vocês o download. Quem criou foi o Dumbocto, Dumbocto, sei lá o nome do cara. Dumbo, é o Dumbocto. É, Dumbocto. Bom, vem cá Bibi. Aqui, vem mano. Tô indo. Tá vendo a galera, ela é uma estrela. Aqui ó. Eita! Pula. Bibi, a gente tem que cair na água. Mano, parece que eu já fiz esse mapa aqui, mas não sei, vamos. Bom, a gente tem que cair nessa aguinha aqui, mano. Tá, é muito fácil, Bibi. Passo, passo, passo. Não, não, você perdeu. Você morreu uma. Ah, louca. Bom, vamos aqui. Ai, Bibi. O que que é isso aqui? Ai, consegui. Vamos pro nível 2. Boa, nível 2 aqui. Bibi, será que a gente consegue zerar isso aqui rápido, mano? Eu quero zerar também. Nossa, isso aqui é tensa, velho. Sai. Ó, para, Pedro. Ih, não me matou. Oxi. Nossa, que é muito difícil. Consegui! Eu jogo muito. Mano, eu jogo muito drop, galera. Eu sou o rei disso, velho. Eu sou o rei. Você gosta de ser homem, né, Bibi? Você gosta de ser hominho, né? Ô, Bibi, lixa. Aconteceu. Ai, boa. Vem cá, a gente agora vai nesse aqui de redstone, mano. Tipo o Vinícius XIII, tá ligado? Nossa senhora. Ah, isso aqui é fácil. Quero ver eu conseguir? Quero ver. Tcham. Ah, mano, eu empurra. Mano, é muito... Galera, a gente vai fazer muito bom, mano. Você só consegue porque você me segue, mano. Quê? Você só consegue porque você segue eu. Ah, óbvio. Eu não vou antes que você, não, né? Mano, você é muito ruim, velho. Vai então, vai antes? Não. Vai? Brincadeira, eu vou sim, porque eu sou top. Ah, não dá para ver nada. Esse é difícil. Eita, ferrou. É difícil, velho. Tá louco? Bibi, esse é tenso, velho. Que isso, cara? Duvido que você consegue, mano. Nossa, morreu no primeiro andar. Que ruim, velho. Mano, eu aposto um beijo com você que você não consegue. Um beijinho? Sim, mano. Mas quem vai ganhar um beijo? Ai! Bibi. Olha, eu tenho uma pessoa aqui que quer um beijo. Sério quem? Uma amiga minha. É mesmo? Uhum. Fala o nome. Primeira letra. Aí eu só vou falar o nome se você conseguir. Tá, então beleza. Pô, você tem um beijo, hein? Mas se eu conseguir antes? Você ganha um beijo. Você me arrondi um amigo? Aham. Mora aqui comigo. Ah, não, não. Mora não. Esse não? Tá, eu arranjo, arranjo. Nossa, impossível. Mano, não dá. É muito complicado, galera. Juro. Porque não dá para ver, tá ligado? Mano, você tem que ir, tipo assim, pulando e rodando o mouse, velho. É o único jeito. Eu cheguei na água. Tipo, eu cheguei e eu vi a água. Mano, é muito difícil, mano. É muito difícil. Bibi, tá valendo um beijo isso aqui, viu, mano? Uma bitoquinha? Oh, oh. Ai, mano. Bibi. Eu caí do lado da água. Você topa, velho. Putz, mano. É muito fácil, muito fácil. Juro. Peguei o jeito. Ah, morri. Nossa, velho. Mano, eu caí do lado da água. Eu sou um jumento ancéfalo. Você quis saber que é ancéfalo, eu perigo. Não. Nossa, velho. É muito fácil. Agora eu não consigo acertar a água. A água é muito difícil. É só a gente pular girando, velho. Tipo assim, ó. Ai, quase que eu ganhei a terceira vez que eu acerto a quiminha da água. Caraca, a Bibi tá com mais chance que eu, velho. Ih, ah, mano. Velho, galera, tá tenso. Sai daqui, vai. Vai, eu vou. Eu vou. Eu vou. Ih. Acertou? Acertei. Jumpa. Ganhei um beijinho. Óleo. Quase que aqui, ó. Eu tô gravando, né? Nada não. Consigo passar? Que? Consigo passar? Não, DTP pra você. Vamos. Ah, meu Deus. Parabéns, Vivi. Você é uma boa, mano. Eu sou topo. Nossa, esse ferrou. Nossa, esse aqui ferrou muito. Não dá pra enxergar. Nossa, ferrou muito. Esse não dá pra enxergar, velho. Juro por tudo. Mas com o tempo a gente vai pegando a técnica, tá ligado? Não, não dá pra enxergar, velho. A madeira. Dá sim. Não dá, mano. Só se você for muito ninja. Pra te chorar, Sr. Peter. Então vai, então. Peguei o jeito. Peguei o jeito. A bebê é mal viciada, velho. Também jogo o dia inteiro, mano. Jogo, jogo, jogo. Não faço mais nada da minha vida, não. Não mesmo? Bibi, o que você faz da vida? Nada, velho. Eu costumo, tipo, jogar Minecraft. E aí, meu tempo livre, eu, tipo, falo com surpresa. Só Minecraft o dia inteiro, tá ligado? O quê? Só joga. Mano, eu tô ficando puto com essa madeira, Bibi. Pera. Tá roubando, eu vi lixa. O que que eu tô roubando? Tá indo, você tá, tipo, pulando assim pra não tomar dano. Ah, tá. Peguei, 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 peguei. Então tá, peguei. Mano. Mano, peguei o jeito, peguei o jeito. Peguei o jeito. Calma aí. Ai, eu odeio madeira, velho. Caraca, foi bom e muito pouco, Pedro. Calma. Mas tá ligado que é um quadradinho só, né? Sim, velho. Calma. É aqui, ó. Vem aqui, ó. Na mira. Pera. Putz, mano, não dá, velho. Bibi, é um quadradinho, mano. Um. Sim, eu sei. Se você acertou o quadradinho, você ganha. Pá, você cagou meu esquema. Calma. Ai, eu odeio você, mano. Eu sei. Calminha, calminha. Acertei! Acertei! Acertei também! Eu jogo muito, velho. Eu jogo muito. Nossa, eu fui só no zoom, fi. Caraca. Não, na moral, eu sou muito bom nisso. Que isso? Parou. Ih, ferrou. Já não é esse. Tem que acertar o lado. Mentira. É o outro ali, ó. Esse aqui, ó. Quer ver? Nossa, errou. Tem que acertar. Mano, ferrou muito, juro. Acertei, acertei. Acertei esse? Ah, é muito difícil esse aqui. Sr. Peter, ferrou, velho. Tem que decorar, né? Aham. Já cai nesse o lance, falou. Vou ganhar. Calma. Uh! Não é esse também, né? Nossa, velho, é na diagonal. É tudo na coisa, no mesmo lado, né? Claro que não, Pedro. Ah, é sim, tonta. Aqui. Uh! Ah! Difícil, velho. Júlio, difícil. Passei, passei, passei. Ai! Qual lado que é o outro, mano? O outro? É? Vipi! Calma que eu tô descobrindo. Morri, mano. Caraca, eu tô bugando já. Caraca, eu tô descobrindo muito. Não tá, não. Eu tô errando, velho. Eu sou burro. Pera aí. É aqui, ó. Eu tô descobrindo muito. Nossa! Caraca, eu fui por muito... Peter do céu. É mó difícil, velho. Ah lá, eu erro. A bebê é muito lisa, mano. Caraca, mano. Eu sou muito top nesse jogo. Ah, não dá. Eu sou muito burro, mano. Eu sou muito burro, galera. Juro. Não chora, P? Não, eu vou chorar mesmo. Caraca, que... Nossa, eu tô triste, velho. Calma aí. Não dá, mano. Galera, eu não consigo esse, velho. Juro por tudo, mano. Não deu. Difícil. É o mesmo, velho. O quê? Eu não consegui passar pro level 2, Vivi. Caraca, pera. Pera que eu vou conseguir. Eu vou conseguir, Pedro. Duvida. Como que você consegue no outro, velho? Eu sou top. Ah, que ativo. Não consigo, mano. Eu sou muito ruim, galera. Ah, não, Bibi. Eu conto com você nesse, mano. Bibi. Eu conto com você nesse, mano. Ganha? Ganha, cara. Passei! Passei! Passou? Não, faltou só a aguinha do final, mano. Ah, mano. É muito difícil esse, velho. Eu não consigo esse, mano. Calma, eu não choro, P. Eu vou chorar, cara. Mano, como que você consegue, velho? Eu sou topster. Não, você não é topster. Você é cagada. Eu sou muito boa. Esse é problema, Pedro. Mano, é muito complicado isso aqui, Bibi. Calma. Ó, é assim, ó. O primeiro é ali. Aí, o segundo é a diagonal do primeiro. Eu sei que é aquele, só que eu não consigo naquele. Aí, o terceiro é o mesmo. E o quarto é de diagonal de novo. Não consigo, vai. Quer apostar que eu vou agora? Duvido. Vai lendo outro beijo. Nossa, de quem é dessa vez? Agora do óleo. Já era até as tribunas, né? Acabou as opções de beijo. Agora só o óleo. E chegar no queijo. Peraí, peraí, peraí. Ah, mano, não dá, Bibi. Desisto. Pera, pera. Não desista dos seus sonhos, Pedro. Eu vou, mano. Mano, é muito difícil. Meu Deus do céu, velho. Que bagulho chato. Não, esse aqui é chato. Esse aqui é chato. Como você consegue, velho? Eu sou top, Pedro. Caraca, juro por tudo, mano. Não consigo passar dessa lava, velho. Mano, eu sei já o bagulho. É só acertar a porcaria do buraquinho. E você consegue. Ah, não, não, não. Ah, descrinto. Ah, mano, eu não consigo, velho. Aqui. Não, sério. Como que você consegue ali do outro lado, velho? Olha o eco aí desse PC, velho, tá? Nossa, filho da mãe. Eu tinha acertado. Olha o eco. Ô, desculpa, viu? É nóis. Ah, não dá, mano. Como que você consegue, cara? Juro. Não, juro, juro. Não, você é muito louca, velho. Parabéns por tudo. Obrigada, viu? Era ali, era ali. Tudo que eu queria era acertar esse pulo, velho. Você consegue, Bibi. Eu confio em você, mano. Uh. Uh. Ah, não. Vai, vai. Vai, Bibi. Como é? Você acertou? Acertei. Ganhou? Calma. Vai, Bibi. Não, faltou o último salto. Mentira, mano. Você morreu. Não. Não, calma. O que está acontecendo aí? Calma, calma, calma. Vai, mano. Ganha. Vou ganhar agora. Vou ganhar agora. Vou ganhar agora. Vou ganhar. Não, velho. Foi por volta. Você morreu? Calma. Oxe, onde você está, filha? Mano, eu juro que eu estou ficando puto, galera. Bibi, você consegue, mano. Mano, eu não consegui acertar o último buraquinho, Pedro. Ah, você está zoando a cara, cara? Juro. Sério, você perdeu? Não. Mas por quê? Como você está viva? Eu já nasci, Pedro. Sério? Eu não te vi? Caraca, você está indo muito rápido então, tio. Mano, eu estou ficando puto, velho. Joguinho maledeto, mano. Eu não aguento mais esse jogo, velho. Também não. Acertei! Mentira. Me juro, dá TP. Nossa, acertou mesmo. O que tinha aí no baú? Nada. Você acertou, velho. Eu arreguei isso também. Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês querem que eu traga outro parto de punch, eu continuo com a Bibi aqui para a gente terminar esse mapa. Falta quatro levels. Deixa muito like. E eu arreguei dois... Nossa, dois droppers, velho. Pela Bibi, mano. Que vergonha, Bibi. É, mano. Meu Deus do céu, velho. Mas é isso. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Pós treinos por dia. 1,5, 7 da noite. 1,5, 7 da noite. O canal da Bibi está na descrição. Se inscreve lá. Tem um canal de Minecraft de vlog. E também tem minhas redes sociais na descrição. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Um beijo do canal. Segue lá. E ativa o sininho para não perder meu vídeo. E dá um tchau, Bibi. Tchau. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você está vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo. Depois de ter assistido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.